Fui no supermercado, comprei a mega rosca 3x4 e comi assim, que o tal do pobre, o tal do pobre gosta de fartura, gosta de comer muito, ah papai, passou a mega manteiga aqui agora, vamos comer essa roscona e bora que bora! Isso aqui tá dando água na boca, ai papai, ai meu Deus do céu, vamos comer uma mega rosca, uma manteiguinha né, é de lei, é de lei, ó, delícia, sabe por que? Sabe por que delícia? Porque não é só a rosca que é uma delícia, eu também sou uma delícia! Deixa eles comentarem quem concorda com isso também, vamos passar manteiga, vamos passar muita manteiga aqui na rosca, certo? Porque, ó, a gente tem que caprichar, sabe? A gente tem que caprichar, é muita manteiga, muita, muita, de preferência, já joga, joga, joga a manteiga! Joga a manteiga na rosca de acordo, joga a manteiga, vamos comer manteiga, o importante é a rosca ficar bem gostosa, mas muito gostosa! Aí a gente vem aqui, já pega a garrafa de café, já põe, eu quase não gosto de café, sabe? Eu bebo só um pouquinho, vou beber, eu bebo só um pouquinho, só pra falar que eu não bebi mesmo, só pra falar que eu não tô fazendo desfeita! desfeita! Aí a gente vem cá, galera, agora, será que eu vou conseguir comer essa 3x4 aqui? Mas, vou tentar, vamos lá, hein, galera, ó, 5 minutos, hein, ou 2 minutos, não sei, vamos lá, hein, que coisa gostosa! E tem que ver todo! Tchau, 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 tchau! Galera, que gostosa, más dois mais toilet, nessa rosa, é só rosa, mas tudo de igual! Tem que tomar ver essa rosa, realmente, tem super olhando! Refereça a rosa Deu de pá, vé Hum 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 Toma um pouquinho de café Porque café é bom Café é muito bom Hum Só a gente não dá porque daqui a pouco acaba Hum 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 Que café gostoso E que rosa gostosa Está Series também Hum 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 Sei que aqui parou, sei lá Não aconte mais daqui como eu arroz, sei lá eles vão tão desmerecer comer uma rosca eu não gostaria é sensacional vai me desculpar os outros padrinhos que fazem rosca mas essa rosca aqui da padaria é sensacional é tudo oh oh não não é Ross Que delícia Que coisa gostosa Agora a gente fecha com chave de ouro Dando uma golada no café Que café gostoso Espero que vocês tenham gostado E é nóis